Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Muito fácil de fazer, você consegue fazer do tamanho que você quiser e a contagem do caseado também é muito simples. Você tem que fazer um número múltiplos de quatro mais três. Então, começou o seu caseado, deixa eu puxar aqui, começou o caseado, você vai contar aqui, ó, do primeiro quadradinho. Um, dois e três. Esses três é os mais três que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de quatro em quatro até o final do pano de prato. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim você segue. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o finalzinho, deixa eu puxar aqui, ó. O finalzinho, um, dois, três e quatro. Então, contando dessa forma, você consegue começar e terminar da mesma forma, tá? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários ou me chamar lá nas redes sociais que eu te ajudo. Eu vou usar uma linha de tex 295 e pra essa linha a agulha 1,75. O meu caseado, ele tá pronto. Ele foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntinhas e o link do caseado tá na descrição, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo lado direito do pano de prato. Eu vou pegar aqui a minha linha e vou fazer a laçada. Venho aqui, ó. Nessas seis correntinhas, eu vou contar aqui de baixo. Uma, duas, três correntes. Na terceira, eu entro e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Faço três correntes, que equivale ao primeiro ponto. E agora, eu vou fazer, ó, um ponto alto dentro de cada uma dessas correntes. Aqui na primeira. na segunda. E na terceira. Ó, eu tô pegando assim dentro da correntinha, mas você pode pegar dentro do espaço também, tá? Eu, é porque acho que pegando dentro da corrente, o trabalho fica mais firme, fica mais bonito. alto. Em cima do ponto do caseado, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu passo aqui, ó, pro... Pra esse próximo quadradinho, na primeira corrente, um ponto alto. Na segunda corrente, um ponto alto. Na terceira corrente, um ponto alto. E em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Então, eu vou fazer a carreira inteira dessa forma. Ponto alto pra cada ponto de base. Aqui são três correntes, então, é um ponto... É... Um ponto pra cada uma das correntes e um ponto em cima do pontinho do caseado. E aí, ó, não sei se você percebeu, mas a linha que eu estou usando, ela é mescladinha, ó. A Anne, mescladinha, tá? Que aí vai ficar... Vai dar um efeito bem bonito aqui pro... Pro barrado. Eu vou completar aqui a minha carreira e volto com vocês aqui. Pronto. Cheguei aqui no final. Ó, esse último quadradinho, eu já fiz três pontos altos. Um pra cada uma das correntes. E agora, eu vou fazer o quarto ponto. Aqui, ó. Na quarta corrente. Se você contar de baixo pra cima, você está exatamente na terceira correntinha. Exatamente igual ao início. Ó, um, dois e três. Agora, eu vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto. Virar o meu trabalho. E vou fazer outra carreira. Exatamente igual. Ponto alto pra cada ponto de base. Aqui só tem um detalhe, ó. Cuidado pra você não entrar aqui, tá? Essas três correntes equivalem a um ponto alto, como eu já falei. E as correntes é o ponto alto desse ponto aqui. Então, você vai pegar aqui pra fazer o seu próximo ponto, certo? Se você pegar aqui, o seu trabalho começa a abrir. Vai ficando aquela... Enfim, ele começa a abrir. Então, você presta atenção aqui, ó. Pra não pegar errado. Pega aqui. Ponto alto. Ponto alto no próximo. Próximo também. E assim você segue. Um ponto pra cada ponto de base. Deixa eu te explicar um detalhe. Quando chegar aqui no... Nas três correntinhas que eu fiz pra subir. Aqui, eu entro na terceira da parte de cima e faço o meu último ponto alto. Feito o último ponto, você sobe três correntes e vira o trabalho. E aí, essa dica que eu passei aqui, você observa desse lado também. Feito as três correntes, você pega no próximo ponto e faz um ponto alto. E aí, segue fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. E aí, você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Eu vou completar aqui as carreiras pro tamanho aqui que eu quero. E já volto pra gente continuar. Fiz aqui quatro carreiras no total. Um, dois, três e quatro. E agora, eu vou subir aqui, ó, três correntinhas. Eu já finalizei na terceira correntinha com um ponto alto, como sempre. E vou subir as três correntes. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos, contando com as três correntes. Vou fazer uma, duas, três correntes. Pulo um, dois e três. No quarto ponto, eu entro e faço um ponto alto. Ponto alto no próximo. Ponto alto no próximo. No próximo também. E no próximo também. Então, aqui eu tenho cinco pontos altos. Trabalho três correntes. Pulo um, dois, três. No quarto ponto, eu entro e vou repetir o bloquinho de cinco pontos. Aqui tem quatro e aqui cinco. Ó. Trabalho as três correntes. Uma, duas, três. No quarto ponto, eu entro e repito mais uma vez o bloquinho de cinco pontos. Vou completar aqui e volto pra gente fazer a última carreirinha. Pronto. Cheguei aqui no final, eu vou fazer, ó, o último ponto alto. Já tenho quatro aqui e o quinto é aqui. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, faço o ponto alto. Agora, uma correntinha pra prender e vou cortar a minha linha. Isso porque eu quero que a última carreira saia pelo lado direito, tá? Mas se você não quiser cortar, não tem problema. Você vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Vou fazer a laçada. Aqui. Vou entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, e faço o ponto baixíssimo pra prender a minha linha. Trabalho uma, duas e três correntes. Duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui nesse quadradinho e fazer um ponto alto duplo. Trabalho uma, duas, três, quatro correntes. Pego aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma corrente, duas laçadas. Entro aqui, levanto a linha e vou tirando de duas em duas laçadas. Uma, duas, três e quatro. Pego aqui, ó, na primeira e na segunda laçada, ponto baixo. Uma corrente, duas laçadas. Entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. Quatro correntes. Pego aqui na primeira e na segunda. Fecho com um ponto baixo, uma corrente. Completei aqui, ó, seis pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Cada um com o picô. Picô, pra quem não sabe, é essas correntinhas aqui que você fecha com um ponto baixo e forma essa bolinha, tá? Então, terminou aqui, ó, o seu último ponto picô. Fechei com um ponto baixo. Eu vou fazer uma corrente. Venho aqui no próximo quadradinho e faço um ponto baixo. Uma corrente e duas laçadas na agulha. Entro no próximo e vou repetir a mesma coisa. Os seis pontos altos duplos, cada um com o picô. Então, eu já fiz as quatro correntes. Pego aqui nas duas laçadas e faço um ponto baixo. Uma corrente, duas laçadas. Entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. E faço as quatro correntes. E aí, você vai seguir dessa mesma forma até o final do seu trabalho. Mas antes, deixa eu te explicar aqui em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Deixa eu só completar esse. Completei os seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço uma corrente. Venho aqui no próximo espacinho e faço um ponto baixo. E agora, eu posso dar sequência. Você coloca aqui na mesa e dá uma arrumada aqui nos seus pontos, ó. Puxa pra cá, puxa pra lá. Passa a mão pra ver se tá tudo ok ou se você precisa ajustar o ponto. Veja bem, se ele não baixar, se ele ficar assim, levantado, é porque o seu ponto é apertado. E ele sendo apertado, você pode colocar aqui, ó, duas correntinhas, ponto baixo. Duas correntinhas e começa o próximo desenho, tá? Se o seu ponto, ele for folgado, vai ficar assim, ó, todo encolhido. Desse jeito. Ficando assim, o ponto é folgado. Aí, você vai diminuir os pontos. Aqui, ao invés de você fazer seis pontos altos duplos, pode ser só cinco. Que aí, vai dar certinho. E aí, você segue dessa forma. Aqui, eu fiz o ponto baixo. Aqui, os pontos altos duplos. E sigo. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz aqui o ponto picô. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas apenas, tá? Aqui, no início, eu fiz três correntes. Mas, aqui, eu faço só duas. Por quê? O ponto picô, quando a gente fecha com um ponto baixo. Então, esse ponto baixo já equivale a uma corrente. Então, eu venho aqui, ó, no último ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Agora, uma corrente pra prender. Corto a linha. Faço o arremate pelo lado avesso. E o barradinho vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.